Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar livros colori página por página. Então, vou estar fazendo alguns vídeos seguidos mostrando os página por página, esses livros que eu já mostrei, a chegada deles, as comprinhas, os presentes, né? E, assim, eu deixei aí em aberto para vocês me dizerem quais os livros vocês queriam ver, quais que vocês queriam ver em primeiro lugar. Eu sei que a maioria quer ver todos, com certeza, principalmente aqueles que vocês nunca viram, né? Então, aqui teve um empate nesse livro aqui, que duas pessoas se interessaram em ver eles, né? Logicamente que eu tive outros comentários anteriores a esse, mas escolhendo apenas um livro ou ver todos. Todos de uma vez? Não tem como. Então, o escolhido para hoje foi esse, o Fantasia, a arte-terapia para adultos, que a Daniela Alardins pediu para ver em primeiro lugar, e a Daniela Silva Artes também pediu para ver em primeiro lugar. Esse foi o único que teve duas votações, o resto teve uma votação apenas. Então, para ser justa, como esse foi votado por duas pessoas ao mesmo tempo, eu estarei mostrando esse aqui. Ele é um livro enorme, gente. Ele tem 30 por 30. Colocando um livro aqui normal, de 25 por 25, sobra bastante, né? Vai sobrar 5 de um lado e 5 de outro, porque aqueles, geralmente, da Johanna, esses livros que têm esse tamanho, né? Essa impressão, né? Que são impressos desse tamanho, são um pouquinho menor que esse. Isso aqui parece até grande demais, né? Mas nem tanto assim. Acabei pegando um livro aí para vocês verem, nem tirarem a dúvida, né? É a diferença, né? Então, é 5 centímetros, 5 centímetros, tá? Ele é um livro um pouquinho mais fino também, né? Mas é maior na largura e no comprimento. Ele tá até um pouquinho assim, porque aonde eu deixo os livros para me mostrar depois, é um pouquinho mais estreito ali a prateleirinha, né? Então, ele ficou assim, um pouco levantado. Então, a frente dele é assim, com algumas imagens de dragão, de fadas, de princesas, de sereias, né? Então, tem vários seres aqui na parte fantasia, né? A capa de trás, deixa eu botocar um pouquinho aqui. Ela vem trazendo todos os livros que vêm nessa coleção. Ela tem animais e pássaros, o fashion, que eu já até falei sobre isso, porque eu encomendei o fashion e veio fantasia, mas ele me mandou, já me mandou esse aqui, que eu até já mostrei aí num vídeo mais à frente, que vocês... Vídeo mais à frente? Não, gente, o vídeo é... É mais na frente mesmo, a veinha que está gaga. Logicamente que o vídeo já até saiu, né? Então, é o animais de pássaro, fashion, fantasia, natureza. Então, tudo referente à natureza, mandá-las um e mandá-las dois, tá? É... Ele é uma coleção, pra quem quiser adquirir. Ele tem lá na... Loja onde eu adquiri esse aqui. Em... Uma promoção que tem lá um desconto, a pessoa adquirindo os seis, tá? É na loja Tem de Tudo Guarulhos da Shopee. Foi onde eu adquiri, tá? É... Já comentei aqui, né, sobre a loja. Eu tenho muitos livros que eu adquiri dessa loja. Tem bastante aqui. Geralmente eu não falo o nome da loja. Eu só falo que eu comprei na Shopee, né? Não tenho costume de estar fazendo propaganda da loja. Mas essa eu tô fazendo porque nós nos comunicamos. A pessoa que me atendeu, o vendedor da loja, foi super atencioso comigo, sabe? Ficou até sem graça porque quem empacotou e mandou ter feito essa confusão, né? E foi a primeira vez que aconteceu comigo nessa loja. Depois eu já comprei lá há anos, né? Isso pode acontecer, né? É um descuido que pra gente se torna um incômodo bem grande, né? Mas sim, pode acontecer casos assim. Outros, né? Que como um meu, foi parar lá pro lado do Ceará, né? E acabou se perdendo. Eu não tive como pegar outro livro nessa loja. Eles não tiveram que mandar. Não teve como porque aquele era o último livro que eles tinham, né? E depois de já estar aqui no Rio de Janeiro, pertinho da minha casa, era só subir a serra, ele foi, tomou outra rota. Era um livro muito pequeno, acho que ficou caído lá atrás de algum outro livro. Não se sabe o que aconteceu na realidade. E o livro foi dar um passeio bem mais longo, né? E aí não teve como voltar mais. Bom, vamos deixar esse assunto pra lá. Aqui tá falando que a editora desse livro aqui é passo a passo. Até tem aqui, ó. Curta no Instagram, no Facebook. É www.passoapassoeditora.com.br O único lugar que realmente eu vi esse livro pra vender foi na loja Tem de Tudo Guarulhos. Eu ainda não vi nenhuma outra loja vendendo esses livros. Tá? Como eu falei, já é um livro fino, né? Aqui tem o nome, fantasia, arte, terapia para adultos. A capa é muito bonita. Quando veio errado, o vendedor falou que eu poderia mandar de volta o livro, que eu receberia o livro escolhido e mais um outro livro de brinde. Eu preferi ficar com esse porque eu gostei do livro e que ele me mandasse um fantasia como brinde e eu escolheria um outro livro, eu mesma escolheria um outro livro e pagaria por ele pra ele me enviar o fashion gratuitamente, né? Já que eu compro há muitos anos, ele poderia me mandar de brinde um livro que eu já tenho, né? Correria esse risco. Então, ficou combinado assim, né? Ele concordou, né? E eu recomendo a loja, gente. Recomendo sim, né? Porque foi a primeira vez que aconteceu isso. Fora isso, eu não tive problema nenhum, 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 nenhum. Tá? E são sempre bem atenciosos. Quando eu pergunto se o livro tem páginas, assim, a página é amarela ou branca, né? Quando tem alguma dúvida, né? Sobre alguma coisa, eu pergunto. Eles me respondem prontamente. Às vezes, respondem de imediato, dependendo do horário, do movimento da loja. Eles levam algumas horas pra responder, mas vão sempre te responder, gente. Tem loja ali que não responde a você. Eu já tive experiência de perguntar coisas em várias lojas e ficar no ar até hoje, não tive resposta, né? Então, vamos lá, gente. Então, como eu disse, eu recomendo essa loja. Aqui não tem nada, é em branco, ó. Fazendo em branco a capa. Tem alguns livros que tem a capa desenhada, ou tem alguns dizeres na capa de editores, essas coisas. Esse aqui vai ter lá no final, como eu mostrei. Aqui já começa com uma fada, né? Os desenhos são grandes, né? Visto que o livro é grande, tá? Esse desenho até ele tem, assim, contornos, né? Que você pode tá fazendo ele de uma cor diferente, né? Ou esquecer do contorno e fazer tudo de uma cor só, né? Ou fazer isso como se fosse uma sombra no desenho, né? É uma outra ideia. Que eu gostei também dele ter imagens só de um lado da página. Isso facilita na hora da gente usar alguns materiais. É só proteger o outro lado, né? Tem gente que não gosta que vaze. Eu também não gosto muito, não. Mas se vazar, não vai estragar nenhum desenho aqui, né? O bom é isso, né? Então, ele é um desenho... É um desenho... É um livro. Que tem alguns desenhos que estão bem rebuscados. Esse aqui, né? Atrás tem um mar, né? Porque visto que nós temos uma sereia aqui sentada em uma pedra, atrás é um mar revolto, né? Então, vai ter aí bastantes coisinhas. Mas se você quiser, você pode tá colorindo tudo de uma cor só. O fundo. E em algumas partes pode dar aí um efeito, né? Efeito de espuma. Um efeito mais escuro, né? Não necessariamente você precisa tá colorindo esse mar todo. É coisinha por coisinha. Tá? Podemos aí colorir tudo de uma cor e depois destacar algumas partes. Tá? Aqui tem uma outra fada. Tá? Parece que ela está sonhando com música, né? Porque tem algumas letras de música aí, né? De partitura aí, voando aí pela página. Aqui tem um farol e um barco. Essa imagem é muito bonita, gente. Muito bonita mesmo. Aqui tem um jardim, um muro aqui. Tem uma banqueta. Uma árvore aqui lotada de flores, montanhas. Mais árvores, mais nuvens ali. Essas nuvens, elas são estilizadas, né? O sol também, gente. O sol é estilizado. A onda bate nas pedras aqui e forma essa onda assim diferente, tá vendo? É bem bonito, bem criativo as imagens. Aqui também tem uma outra criatura, né? Uma fada em cima de uma grande rosa, né? Com as meias listadas. Uma outra aqui. Tentando pegar uma borboleta, né? Temos bastante fadas, gente. Temos mais fadas do que outra coisa. Uns cogumelos também, bem estilizados. Que também depois de pintado vai ficar lindo. A asa dessa fada também é bem diferente. É como se fosse pétalas, né? Com pistilo, né? Pétalas de flor com pistilo. E ela só tá aparecendo parte. Porque ela tá dentro de água também, né? Isso aqui tá com o cabelo todo enfeitado com flores. Cheio de corações ao redor. Essa árvore aqui parece ser árvore lá da África. Eu acredito que seja da África. Que eu já vi. Árvore desse estilo assim. Que ela tem um torno com largos galhos e as folhas mais acima, né? Da copa da árvore. Eu acho que é pra esses lados lá da África. São árvores assim que elas crescem diferentes. Um balão, gente, cheio de pendurado de morango. Olha só, que legal. Diferente, né, gente? Bem diferente, bem interessante. Isso aqui eu não sei o que que é, mas dá a impressão que seja gogumelo. Um gogumelo com um pezinho curtinho, né? Olha a sereia no fundo do mar com os peixinhos. Que legal. Dragão, gente. Sei que tem gente que não gosta de dragão. Mas aqui o dragão está na frente do castelo. Com as asas abertas voando ali, né? Muito interessante isso, gente. Em cima tem uma árvore, né? Olha só, gente. Um gato dormindo e outro pensativo aqui. Em uma lua minguante ou lua crescente, não sei, né? E um filtro de sonhos aqui pendurado nessa lua. Um senhorzinho de idade, né? Porque olha a barba dele. É o que eu enxergo aqui, né? Os cabelos longos. Tem galho ali, né? Sei lá. Pra mim eu vejo um senhor de idade. Tem um oriço pigmeu aqui. Tem mais uma senhora aqui, né? Com os seres do fundo do mar, né? Peixes e cavalos marinhos. Não sei quem é. Aqui mais sereia no fundo do mar. Bem bonito. Um anjo com uma chave, gente. E aqui tem uma fechadura, um coração. É pra abrir o coração de alguém. Viu? Essa aqui também tá com semblante bem interessante. Ela ainda tem uma pintinha, gente. Olha o detalhe. A moçoeira tem uma pintinha acima da boca. O anjo aqui, um tá pegando o coração, o outro tá esvaziando a cestinha, jogando fora os corações, soltando os corações e o outro tá pegando. Bom, essa é a impressão que me dá, né? Um cavalo alado. Todo decorado, gente. Aqui também tem uma outra sereia. Uns cabelos enormes. Dois peixinhos aqui com a carinha bem fofa, olhando pra ela. Um cavalo, que se a gente não observar bem, mas a gente pega pelo olho. Um cavalo, né? E uma... Eu parece rainha, né? Porque ela tem uma coroa na cabeça, né? Uma princesa. Aqui tem várias casinhas. Parece até dos sete anões. Uns gatinhos aqui na frente. Uma árvore aqui só de corações, ou é balões, não sei. Acho que é balões. Essa aqui está chorando, gente. Chorando. Por que será que ela está chorando? A princesa ou a rainha? Rosas na cabeça. Essa aqui já é uma pessoa estilizada, gente. A carinha dela é diferente de todas as outras, né? É uma sereia, mas é uma sereia com rostinho estilizado. Essa daqui parece uma guerreira, né? Porque ela tem aqui na mão uma bandeira, né? A bandeira está voando ao vento. Essa aqui é a bruxinha, gente. Está voando em sua vassoura, com o lampião pendurado. O chapéu de bruxa com a ponta do chapéu com uma abóbora, aquela de Halloween. Para quem gosta desse tema, vai adorar essa imagem. E é isso, gente. É um livro bem grande. Os desenhos são assim, são bem estilizados. A capa brilha, porque ela é plastificada, né? Eu estou em frente à janela, então brilha bastante. Espero que vocês tenham gostado do livro, tá? Mais pra frente, na outra leva de livros, eu vou estar mostrando o fashion e depois eu vou estar mostrando ele aqui página por página, tá? Então, obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, amores. Bye, bye. Bye.